E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles, eu tô aqui com a nossa roupa de super-herói No vídeo passado a gente descobriu que tem algo esquisito na cidade de Tokara, que é essa cidade aqui dos mercadores E a gente tá aqui investigando, seja lá o que for que tá acontecendo aqui Então, vambora, vamo pra Homo Chaco Plains, ver o que que tem do lado de fora Quem tiver chegando no vídeo, dê esse like, comentário, inscrição se possível Vambora Malditas pestes, cheirando aonde eles não deveriam Mexendo aonde não deveriam Eles não vão nos deixar em paz, não é? Vamos ter que mover com a nossa agenda Ô louco, tem uma pessoa misteriosa planejando alguma coisa Contra nós Então a gente vai ter que voltar A gente vai ter que voltar lá pro império Maluco Não é muito melhor eu entrar na cidade e pegar um teleporte? Vambora É muito melhor, não é? É muito melhor só entrar aqui e pegar o teleporte e vazar Ih, esqueceu do disfarce Beleza, então em tocar a gente usa Eita Missão What the fuck? Hum, aquele Lord Raik, o que ele tá fazendo aqui? Blá, 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 blá Falar com ele Vamos observar de longe, blá, blá, blá Cara, secundária não tô nem aí, galera Sinceramente Blá, 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 blá O irmão do maluco tá aqui, ó Por favor, senhor, blá, blá, blá O que aconteceu que o cara tava pedindo Blá, 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 blá Não sei o que Coisa inútil Pedra Talvez Ó, ó, tô fazendo speedrun de diálogo Caguei pra side missions, galera Sinto muito Vamos ver se tem alguma side mission pra pegar aqui Blá, blá, blá Eu tô perdido Qual o problema? Preciso entregar uns negócios Não sei o que Uma espada Bandidos Fora da lei Então isso é alguma coisa Não sei lá, missão A gente tem que fazer Hum Se livre do Dos caça Caçadores de espada de Nuekika Road Beleza Onde é que fica isso? Vambora Vamos fazer essa missãozinha Não sabia que tinha missão aqui Ainda bem que tem Caguei pra esses diálogos Diálogos inúteis Diálogos inúteis Tem mais missão aqui, aparentemente Opa Maldito mouse Hum Tem mais missão aqui Vamos ver Ahn Posso te ajudar Blá, blá, blá A gente veio pra cá Não sei o que Viu alguma coisa Minha guilda Infelizmente Não sei o que Não sei o que lá Matar os monstros Infestando a base da guilda Vamos lá Caramba Tem tantas missões Pra fazer em Tocara Vamos ajudar Blá, 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 blá Ah, a gente pegou uma passada Olha que legal, mano Vambora Então a gente tem coisa pra fazer aqui, cara Ainda bem que eu voltei pra pegar o teleportador Senão a gente ia perder a missão Exterminar os assassinos Os caras aqui Eu já sei onde é Fazer agora E fazer agora também Uma em Omuchaco E a outra é ali na estrada Já sei onde é Já sei onde é Dá pra ir de teleporte É em Rumoi Pass Se eu não me engano Aqui em Rumoi Pass Tem um lugar que a gente passa Que tem um Uma espécie de desfiladeiro É aqui mesmo Vambora Essas side missions Dão um XP Cabuloso, galera É o único motivo De eu fazê-las E é bom que a gente catou ela Bem no começo do vídeo E vale a pena fazê-las Gravá-las Olha que lugar bonito, mano Olha que jogo bonito Olha o bandido aqui esperando a gente Safado Tô preparado Vambora Oh Essas espadas que você tem aí São bem legais Hum Pensei que você nunca fosse aparecer Hum Seria uma pena Se alguém tirasse Essas espadas De suas mãos Mas não se preocupe Eu seria o melhor mestre Para elas Do que você Jamais será Ah, vem então Maluco Tá bom Vamos lá Diminui a velocidade Do desgraçado Maluco Maluco Olha o dano Full focus Seed War Vamos buffar aqui a defesa De geral Física Vamos diminuir O dano Do desgraçado Pronto Agora o bicho Tá com Seed of Weakness Também Eu vou usar O Halu Pro Mikazuchi Não apanhar Vai tomar O Abyss Cosmos Toma 1200 De dano Maluco Esse ataque Dene Inflinde Insta Death Mas não funcionou O Halu Esse ataque Dele era Para ter Matado O Halu Galera Caramba Que maluquice Filho da puta Matou O personagem Da gente Ali Levanta Mikazuchi 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 Se cura Agora Se não Tá Fudido Cadê O negocinho De cura Vou usar Isso aqui Premium Hamuto Que é o melhor Aqui Não tem muito O que fazer Aqui Galera Vou usar O cover Stance Não Ele vai Bater Em Alguém Ele não Pode Matar Shunya Nossa Bateu Em Tá bom Desgraçado Você vai Tomar Inferno Ring Vai tomar Fogo Na cara Ladrão De espadas Lata Não Tem que morrer 600 Tom Shine Lightning Nini Warna Naruk Minari Purifica O Oshitor Pra ele Ficar Safe Eu Acho Eu Vou Apanhar Mano Crazy Moon Pronto Atordoer o Cara Também Tá Vamos Ir Pro Anel Da Frente Meu Deus Do Céu Deu Insta Death Na Menina Cara Pronto Incapacitate Restaura HP Todo Tá Morrendo Ele Desgraçado Carrega Soulstone E Enche Ele De Porrada Malu Toma Vamos Ao Seed Of Protection De Novo Pronto Proteger Os Dois Malu Toma Morreu Caraca Que luta Foda 9000 De XP Cara Que que é Isso Yey Caçador De espada Foi Caçado Haha Eu odeio Eu odeio Quando você Fala Assim Então Por que Ele precisava De todas Essas Espadas Hein Não é Como se Você pudesse Carregar Elas Por aí Hum Talvez Ele fosse Vender E Ficar Com as Favoritas Ou Talvez Coletava Por Hobby Eu não Me Importo Com Esse Perdedor Vambora Tem Algo Errado Oshitor Hum Não Me Diga Que Você Está Com Medo De Altura Hum Eu Não Tinha Ideia De Que Você Tinha Medo De Altura A Gente Devia Ter Percebido Isso Antes Eu Sinto Um Frio Na Minha Espinha Tem Algo Sobre Esse Lugar Que É Estranho Que Me Faz Querer Sair O Mais Rápido Possível Ô Louco Eu Só Tava Perdido Desculpa Por Isso Vambora Caraca Cara O Mikazuti Ganhou Uma Arma Olha Essa Arma Mano A Arma Anterior Ela Tava Pouco Dano Quer Zer A Diferença De Dano É Pouca De Uma Para Outra Depois A Gente Tem Que Dar Upgrade Na Arma Detalhe Que A luta Com ele Deu XP Para Cacete Toma A luta Com ele Deu Um XP Do Caramba Entregar A missão Vai fazer A gente Upar De Nível Olha os Inimigos Fugindo Da Gente Porque A gente Está Nível Alto Eu Adoro Isso Galera Isso É um Bom Método De Farm Do Jogo RPG Antigos Alguns RPGs Antigos Não Todos Quando Você Estava Nível Alto Os inimigos Fugiam De Você Isso É muito Legal Agora a gente tem que ir no outro lugar que tem uma missão para fazer Vamos vir em Ikeuru Highway que é o lugar que a gente precisava vir Vai ter um lugar que vai abrir para a gente enfrentar os inimigos Provavelmente Provavelmente é para baixo né Vamos ver Vamos ver aqui de novo a parada da missão Request Onde é que é isso mano Eu lembro de ter ido para um lugar que não dava para passar É para cá É para trás Eita Entra em combate com o bichinho Que sacanagem Que besteira Esse ataque do Mikazuchi é sensacional Eu tenho que parar de jogar jogo de anime galera Eu tenho que parar um tempo de jogar jogo de anime Nossa mas o bicho não toma dano Aí morreu Estou jogando muito jogo de anime cara Tem que trazer uns RPGs menos animes para o canal Porque Eu vou acabar jogando todos que lançar por aí Se eu não trouxer outros Deixa eu ver É bem para cá É bem É só seguir reto a estradinha Vambora Acho que eu vou fazer esse vídeo aqui uma full run Sabe Sem corte nenhum Porque Faz falta andar pelas planícies de vez em quando Fazer umas missõezinhas E a gente tem uma montaria para isso né Se não era só cortar todos os vídeos Pare Você não vai mais longe do que isso Essa área está fora dos limites O que maluco? Deram isso aqui para a gente O que é isso? Ah Você pode passar Pode me dizer o que tem aí? Hum Temo que não Fomos instruídos a não deixar ninguém entrar Sem nenhuma explicação Hum Isso é estranho Maluco Que tipo de bicho tem aqui? Ah Um dinosaur Um dinosaur Galera Tem um dinosaur aqui dentro Vocês estão ligados que Que o dinossauro? Caraca mano O dinossauro é o inimigo que a gente encontrou no comecinho E a gente não conseguia matar Vamos tacar um raio nível alto aqui Ahn Skydance Toma Essa arma do Mikazuki Parece um cristal né Uma joia Tipo Uma coisa Uma arma lapidada né Da pedra Ahn O inimigo é esse dinossauro Ai meu Deus do céu Será que a gente consegue lutar com ele galera? Eu tenho medo mano Vamos tentar lutar com ele Toma Vamos tentar lutar com ele Eu estou com uma vontade de lutar com esse bicho Fiquei com uma vontade de lutar com esse bicho mano Ahn Vamos reduzir a velocidade dele Dos dois na verdade né Ahn Vamos a Crazy Moon no pequenininho Nossa Cara é forte É forte Caralho Tá bom É Siege of Protection Se o cara ali quase morreu Imagina a Shunia Maluco O dinossauro Cara O dinossauro Ahn Vamos a Crazy Moon nele Não Não funcionou Não Matou Cara Por que que ele matou O Oshito Filho da mãe Vamos tentar dar Scald nele Não funciona fogo nele não Para de falar O robozinho ali Gritando pelo Oshito Ahn Lightning Flash Shine Lightning Vamos a Rising Slash Toma Mano Por que que o Oshito Perdeu tanta vida Eu não entendi Ahn Vamos recuperar o MP de geral Eu tenho que recuperar o MP do Mikazuchi Pra conseguir dar os ataques fortes dele Mikazuchi tem esse problema galera Ahn Eu acho que eu vou atacar o Inferno Ring Nesse bicho mano Toma Duzentão Jack Chan Ahn Ele é Reptile né Hell Freeze Dá muito dano nele Duzentos Não Matou Deu Miss Se f... Eu Vai tomar quatro porradas agora Na real Precisa que um raio caia nele né Precisa manter um raio caindo Hell Freeze de novo Cusão Eu vou ter que carregar a Soul Stone Eu não dou dano com a Chunya sem pelo menos uma pedrinha da Soul Stone Nossa Maluco O cara soltou o Sorriso Colgate na gente Colgate não né Sorriso Fogate Vamos lá Phantom Slash Toma dano Cara Cara Tu tem muita vida cara Como que tu não morre Eu tenho chance de colocar morte nele com esse ataque Meu Matou Era meio óbvio que ele ia matar a Chunya né Vamos pra cima Vamos ao Ascend de geral aqui Revive a Chunya Maluco Cara Que bicho forte Não sei se valeu a pena enfrentar esse filha da puta não Ele já tá morrendo Valeu a pena Valeu a pena Se ele der um XP bom pra gente Valeu a pena Morreu Caramba Caramba cara Olha 3000 XP Valeu a pena Valeu a pena Sejemos sinceros Valeu a pena Pegamos aqui o máximo que deu aqui Mikazuchi O Mikazuchi precisa de Int Pra dar mais dano com alguns ataques E MP Pronto Caramba Valeu a pena Vamos curar aqui os personagens Que a gente tá sem os consumíveis Cadê o MP? HP? Não Eu quero curar MP Cacete Acho que tá bom né Curar o MP de geral Sobe Tem um baúzinho bem aqui Vamos catar A gente realmente lutou com aquele dino O Dinosaur Acho que é pra cá o objetivo Vamos enfrentar esse bicho planta aqui Estamos quase upando de nível Chain Lightning Acho que Lightning Mirage Vale mais a pena Arukaminari Pedrada? Meu a pedra A árvore é resistente né Raio Esse lugar é completamente fora do normal Alguns inimigos eles são Fracos e outros são extremamente fortes Tipo o dinossauro no meio dos inimigos Isso me lembra o Final Fantasy XII Quem jogou Final Fantasy XII Entende mais ou menos Entende esse lance De ter um dinossauro gigante No meio do deserto Enquanto os outros bichos São todos fracos O dinossauro é indestrutível Caramba Ruínas Maluco Que lugar é esse? Meu Vou explorar esse lugar aqui Cara Em que lugar é esse? Parece as ruínas em Arvashulan Hum Essa deve ser Da era Onvitakayan Eu não esperava ver ruínas Antigas assim Tocara Hum Não faz sentido Isso estar aqui E por que A guilda dos mercadores Tem ela? Perguntas Perguntas Vamos ver se tem alguma resposta Por aqui Maluco Que bizarrice Cara Mais ruínas Peraí Tá tudo certo aqui Vamos ver os itens Tem que recuperar o MP Do personagem Carai Nossa Fruta que aumenta O bônus point De geral Eu não sabia disso Tinha os negócios Do inventário ali Que eu não sabia Olha isso cara Eu tô com Eu tô com 13 bônus points Aqui Que maluquice Ataque Pronto Agora é o seguinte Eu preciso de Inti Com esse personagem Aqui Não ganhei nenhuma habilidade Mas não tem problema Hum Defesa Com a Shunia Pra ela não tomar Hitkill Droga Quando eu tiver Exigindo mais pontos Pra dar upgrade Em ataque Aí eu começo A colocar em outras coisas O gostor É o único Que tem Ponto suficiente Galera O que que é aquilo? O que é isso? Maluco Eu não sei se eu tô Preparado pra batalha Não Eu não sei se eu tô Preparado Não O que que são Aqueles manequins Ali? O que que é isso Cara? Vocês acham Que esses são os monstros Que o senhor Ishinem falou? Não são monstros São robôs de segurança Que seja Tão bloqueando O nosso caminho Vamos cortar Vamos matar eles Você realmente Não se importa Com nada Né? Me imagino Que eles Porque tem O que eles Estão protegendo Por tantos séculos Depois que seu mestre Morreu Caramba Cara São robôs Nossa Olha Tomamos Dois tapão Na cara Vamos tacar gelo Nele Sei lá Parece que deu Sempre no Mano Mikazuchi Raio em todo mundo Vai Shunya Maluco Cura 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 que a gente Tá fudido Vai lá Mikazuchi Pronto Não morreu? Morreu Nossa senhora Cara Ele joga um granada Cara Morreu O robô Morreu Morreu dois Caramba Morreu todo mundo Caramba Ainda a gente não pôr de nível Cara Louco Ah lá Ganhou uma habilidade Vamos pegar defesa agora Para não morrer E HP Pronto Tamo vivo Spirit Tem que tá nível alto Tem que tá custando 4 Para dar upgrade Droga Vamos pegar MP Que o MP da menina Acabar muito rápido também Não se mexe Não dá pra abrir também Parece que a gente Não vai explorar mais Eita porra Sério Vai danificar Um patrimônio cultural Assim Além do mais O prédio inteiro Pode colapsar em cima da gente Se você fizer isso Vamos buscar As áreas acessíveis E derrotar os monstros Assim que não tiver mais A gente volta Beleza Caramba Então será uma caça Aos robôs Ué Não tem mais áreas Acessíveis aqui Galera Tipo Não tem Tem Outras áreas Acessíveis aqui O negócio é voltar Né Deixa eu ver aqui Acabou Mano Tem que ir pra tocar Agora Encontrar Entregar A missão No cara lá Caraca Que loucura Mano Então Esse Zonvitangkayan Esse povo antigo Ele Existiu nos dois mundos Né Eu pensei que eles fossem Só de Arvashulan Caramba Mano Que foda Que coisa mais Mais maneirinha Vambora Vamos voltar Sai Planta Filha da puta É Como é que eu pego O teleporter Tá onde o teleporter Peraí Tem um baú aqui Vamos pegar esse baú aqui Que a gente não pegou Beleza Eu não sei o que isso faz Mas Olha o dinossauro lá O cu de pombo lá Esperando a gente Onde é que fica O teleporte Cara Lá em cima Né Droga Droga Vamos correr até lá Galera Eu pensei que aquela luta De robôs Fosse ser Mais difícil Mas Eles foram tranquilos Acho que o grinding Que a gente fez Antes de entrar Valeu a pena A gente upou Pegou umas Pegou umas É Uns níveis ali Matando o dinossauro Até que foi interessante Olha os bichinhos Com medo da gente E a gente precisa Urgente De um item De recuperar MP né Tamo ficando sem Vamos comprar aqui Me vende aí Dosa Me vende um item HP MP 9 Pronto Só dá pra ter 9 Pronto Comprei o máximo Que podia comprar Dos itens daqui Beleza Já temos os itens Necessários Vamos voltar em Tocara Preguiça né galera O Fast Travel É feito pra gente Preguiçosa Apenas gente Preguiçosa É Usa Fast Travel Fast Travel Deveria ser removido Dos videogames Oh Você viu O cara Que tava roubando Espada Blá 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 A gente matou ele Conseguiu Não sei o que Aê Pronto Aê Conseguimos Os itens bons Aqui Não tem mais nada Aqui Vamos entregar Lá pro Pro cara Dizer que a gente Achou a base Cheia de robôs Dele Blá 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 Matamos o monstro Achamos a porta Que vai mais pra frente Mas não tem como entrar Bom Eu não sei Obrigado por matar Aqueles monstros O pessoal vai investigar Ah Eu entendo Ah É diferente Interesse É uma base antiga É ruína Tem um valor histórico Suponho que você Ajuda a diferença Pra nós Você Não Não sei o que Aprecie o que você fez Blá 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 Missão secundária Com diálogo inútil Aê Conseguimos Squid Slicer Conseguimos uma espada Conseguimos níveis Caralho Que que essa espada Dá Nossa Ela é melhor do que a minha Aumenta o dano Contra Bichos marinhos Uai Uai Pera aí Uai Tá bugada Galera Espada bugada A espada não aparece Na minha mão Tá Beleza Gostei Vou usar essa arma invisível Aí Vou usar essa espada bugada Mesmo assim Não tô nem aí Vamos ver aqui Se tem mais request Não tem nenhum Tem como dar upgrade Nas armas Fiquei curioso agora Acho que tem como Pera Onde é que é É em cima Eu sempre me confundo Nesses lugares aqui Cara Que espada bugueira Mano Bugueira 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 Completa Ih Não tem como não Galera Não tem como Dar upgrade Aqui não É só lá no Lá na Na cidade imperial Bom Vamos vazar então Vamos pra cidade imperial E vamos dar início A A missão da história Lá Se tiver muito diálogo Eu vou ter que Encerrar lá O vídeo Mas Vambora Que vale a intenção Tomara que eu tenha A missão pra gente fazer Na cidade imperial Não tem nenhuma missão Pra fazer na cidade imperial Maravilha Vamos ver se a gente pode Dar upgrade Aqui na espada Que a gente pegou Não dá Ah Na do cara Dá Na do Do nosso personagem Aqui Caramba Caramba Eu queria upar Isso aqui Mano Tá Que se dane Não dá pra dar upgrade Nada ainda Vambora Vamos correr Para o lord De Gotoma E pegar As missões Oi menina Queria poder chutar A criança na água Mas não dá Comentem aí Se vocês já não jogaram O primo de vocês Pequeno na água Vambora Chegamos aqui Na casa do Do milord Do lord das trevas Vamos salvar aqui Maluco Pra não dar merda Miro Isso aqui É antes do vídeo Isso aqui foi o vídeo Passado Não foi Retrasado Da mina Vambora Quer dizer Não sei Yuri's room Vamos pegar a recompensa Por ter feito as missões E ela disse Que não tem mais missão Pra fazer Continua Story Ué Ah tá Que estranho Viaje com segurança Nekone Não cause Nenhum problema Eu não irei Boa sorte Nas suas missões Querido irmão Kiuro Cuida da Nekone Pra mim É claro Vou protegê-la Com minha vida Isso é bem legal Da sua parte Mas por que O príncipe De Enakamui Sacrificaria Sua vida Por mim Os guardas Estão aqui Pra manter Você seguro Kiuro Mas Você é resoluto Você 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 vai Você pega pesada Igual sua mãe Por favor Nekone Dê Como é que é Mande lembranças A sua mãe Torikori Eu irei E vou dizer Que você Foi muito legal Comigo Por favor Senhor Dikotoma Cuide do meu irmão Lady Nekone Eu estou Qualquer dia desses Eu visitarei você Em Enakamui E celebraremos Quando eu passar No exame imperial Eu estarei esperando Oh E por favor Não fique muito triste Se você continuar Falhando nos exames Minha falha Já Já chegou Até ela Percebeu Que eu sou uma falha Não Não falei isso Eu quis dizer Que é extremamente Difícil Passar Eu só Não se preocupe Nekone Ele sabe Que você Disse com boas Intenções Suas palavras De encorajamento Me dão Vontade Eu com certeza Vou passar No exame Da próxima vez Eu sei Que você vai Jovem mestre Kiyuru Senhorita Nekone Vamos embora Tchau Então Querido Irmão Não Fique tão triste Nekone Talvez Talvez Isso vai te alegrar Você está me envergonhando Ela não gosta De ser levantada Você gostava Quando eu te levantava Quando você era criança Lembra Mas eu não sou mais Uma garotinha Isso é bom de ouvir Cuide da mamãe Farei o meu melhor Tem algo errado Chee Nada Se você diz Você não entende O coração De uma donzela Chee é muito jovem Impressivo De coisa O coração De uma donzela É como uma flor Vernal Mas até mesmo O calor Mais gentil Pode Desabrochá-la Ué Acabou Ficou tudo preto Galera Ah Acabou Até logo Todo mundo Vai embora Espero ver você De novo Nekone Tome cuidado Até logo Por que você está aqui Ao invés de Dar tchau com a gente Por alguma razão Eu sinto um aperto No coração Quando eu vejo A irmã do Oshito Ah O cara durão Tem sentimentos Né A perna dele Ele tem sentimentos O Mikazuchi Ah Será que tem mais missões? Ah Não tem Vambora galera Vamos dar início A missão da história Eu pensei que a gente fosse Literalmente Dar início agora Né Ah Vocês tiveram uma pausa Desde o primeiro desafio Estão prontos pro próximo? Nesse caso Eu autorizo vocês A tentarem o próximo Ah Sem um momento de hesitação É assim que eu gosto Não fique muito excitado ainda Vossa majestade Tem que aprovar primeiro Caramba Qual será o próximo desafio Galera Vossa majestade Viemos buscar tua benção Ah Sim Eu ouvi de Dicotoma Que você deseja Fazer o próximo desafio Do corvo Muito bem Eu ordeno que você Proceda com o próximo desafio Honoka 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 explique a eles Sim Sim majestade O segundo desafio Será No leste de Omuchaku Plains É necessário que você Descubra O templo Para chegar ao santuário E memorize as inscrições lá Retorne aqui E recite Para completar o ritual Entendido E chegou a menininha Papai O que foi Anju Te trouxe uma flor Bonita Princesa Não pode interromper Vossa majestade Está ocupado Ah Não está interrompendo não Vem cá Deixa eu ver a flor Hum Que cheiro bom Eu estou entendiada Pai Você não brinca comigo Faz um tempão Ah Está certa Vou levar você Eu vou brincar com você Quando eu tiver tempo Vossa majestade Onde eu estava Ah sim Vá agora E faça o segundo desafio Desejo boa sorte Obrigado Vossa majestade Deveremos completar o desafio E retornar Com sucesso Vou esperá-lo Maluco Ou é você Voltou para me visitar Venha Vou te mostrar meu quarto Nós estaríamos honrado Mas Vossa alteza Essas pessoas Têm uma missão importante De De seu pai Não podemos mantê-los esperando Eles não vieram me ver Ah Isso não é engraçado Não dá para ser assim A gente tem que brincar com ela Meu Deus do céu Onde você acha que vai Halu Está querendo uma desculpa Para não participar do desafio Está querendo doce Como é que você sabia Você é um livro aberto Para mim agora O Halu é muito safado Por que você não vem Vamos logo Eu temo que seria rude Dizer não à princesa Boa sorte no desafio Eu sei que vocês conseguem Você não pode ficar aqui Halu A gente precisa de você Ah Deixa-me ir com a princesa Tem muito mais doces Do que eu queria Mano Estou brigando Pelo Halu Deixa ele ficar comigo Eu quero é que ele brinque comigo Ele vem comigo Maluco Não ele vem comigo Pare Vocês vão me rasgar no meio Ele é meu Meu Eles vão rasgar o Halu Muito foda Beleza Temos início ao próximo desafio Galera Ó Ó o mestre Porta mestre Mestre estamos indo Passe o seu melhor E não seja descuidado Mas antes que você vá Quero te mostrar alguma coisa O que? O cara só abriu o olho Não consigo me mover Maluco O que ele vai fazer? Essa aura dele Ele não está se segurando Já foi? Mermão? Mermão? Você viu isso? Foi meio borrado Mas sim Ah, eu estou enferrujado A idade está cobrando Como você conseguiu gerar uma aura Tão poderosa? É, eu posso ser velho Mas não perdi Meu jeito Ele controlou sua energia Com uma precisão perfeita Focando Em cada ponta da espada E nós gastamos E nós gastamos muita energia Do contrário Não é? Hum A razão por trás A razão por trás dessa demonstração Foi pra fazer com que vocês aprendam isso Fiquem cientes disso Mas como a gente treina pra chegar no nível dele Vou aprender a controlar a minha energia também Eu juro Não tem motivo pra ser tão dramático É claro que você vai aprender E não vai demorar muito tempo Antes que você o faça Eu vejo potencial em você Maluco Só precisam sentir como usar o poder que já é de vocês Eu estou surpreso Não percebi que você sabia falar desse jeito Que nem um sábio das artes marciais De vez em quando Agora meus estudantes vão Maluco Isso que foi uma Um cheer up né Cacete Tem algo na Yuri No quadra Yuri Alguma missão Nada Vambora galera Cara que Foda Então a gente aprendeu que o Lorde de Clothomar Extremamente poderoso Bom É o seguinte mano Ah tem missão pra fazer ali A secundária Cara eu vou deixar tudo isso pro vídeo Pro vídeo que vem Tá Próximo vídeo a gente vai fazer tudo isso Beleza Obrigado por terem assistido E Tchau 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 Tchau